Opa, tudo em riba? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Dr. Gore. Esse vídeo é um vídeo diferente, é um vídeo diferente de qualquer coisa que você já viu por aqui. Porque no dia 31 de janeiro passado nós comemoramos, completamos, comemoramos nem tanto, completamos um ano de canal. Oh, não! E nesse ano de canal muitas coisas aconteceram. Não, 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 não. Não vou mostrar para vocês uma retrospectiva dos piores momentos do canal do Dr. Gore, que para ver essa retrospectiva é só você começar do primeiro vídeo e vir até o vídeo de hoje, ok? Ok? Bom, brincadeiras à parte, nesse vídeo que vai ser curto, eu aproveito para vocês, a gente vai passar aí uma retrospectiva, sim, mas de todas as capas, de todas as thumbnails que já passamos, que já passaram aqui pelo canal do Dr. Gore. Então a partir de agora você vai ver da primeira capa até a capa desse vídeo que você está vendo agora, todas as thumbnails que já passaram por aqui, independentemente de vídeo oficial, rádio Gore e bônus. Ok? Ok! Então vamos lá? Eu falei para você que esse vídeo ia ser curto, esse vídeo vai ser curtido. Só para registrar, eu sempre quis fazer um vídeo nesse sentido, mostrar todas as capas para vocês, e vocês vão ver a partir de agora. Portanto, ah, não se esqueçam de deixar o seu comentário nesse vídeo para sair no próximo Rádio Gore, ok? Os 10 comentários mais eu vou entrar no vídeo, os 10 vai poupar, ok? Ok! 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 Então vamos embora, não se esqueça de deixar o nome... Eu vou deixar lá no final do vídeo, os dois vídeos que você tem que pôr nome, para o próximo vídeo vai ser o vídeo, vai ser o nome do primeiro que pedimos, do macaquinho aqui, o que não tem o zói, eu não sei se é esse ou se é esse, enfim. E depois a gente faz na sequência, para outra semana já, o vídeo com o nome do nosso Munchon, ok? Então vamos para as capas que já passaram pelo canal do Dr. Gore a partir de agora. Então vamos para o... Tchau! 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 Tchau!